Oi espazada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô porque eu tô aqui junto com vocês Espero que isso esteja bom, mas se eu tivesse a exa de ficar a fubá Acabei de matar um saco de biscoito de polvilho aqui, tô com a boca cheia de polvilho ainda Você é velha que gosta de biscoito de polvilho, né? Eu já nasci velha então, querido, porque eu adoro biscoito de polvilho, gente do céu Fui comendo e vendo aqui o que eu ia fazer pra vocês, comendo e editando o vídeo, comendo e fazendo minhas coisas A hora que eu vi eu comi um saco de polvilho inteirinho, vocês acreditam? Diz que você que segura a barriga, né? Pra mim é bom, porque vocês sabem que a minha barriga vive surta, né querida? Minha barriga é que nem periguete com fogo, vive surta Bom, hoje eu vim aqui, fubá, pra nós abrir as coisas da caixa postal Que eu adoro, que você abriu os presentes de vocês, que vocês mandam pra mim Eu sei que vocês mandam com muito carinho Eu sei que não é barato pra mandar, né? Porque hoje em dia tudo é caro, né fubá? Pra mandar uma caixa, meu Deus do céu Então obrigado vocês que separam o dinheirinho aí e mandam as coisas pra mim Gente, eu nunca imaginei que eu fosse receber tanto carinho, tanto presente assim Mas vocês sabem que o meu maior presente é ter vocês assistindo aqui todos os dias, fubá Quem vem só assistindo de vez em quando, não é mal, é mal presente É uma lembrancinha, fubá Agora quem assiste todo dia é presente de Deus, querida Muito obrigado, adoro que vocês assistam aqui Antes de vocês assistirem, fubá, e eu abrir os presentes Se inscreva no canal, é muito importante Quem não se inscrever também não vai ser presente, vai ser lembrancinha Então vocês se inscrevam, fubá Não seja jaguara na minha vida, se inscreva nesse canal Quem já estiver inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeo no celular de vocês Ele vai mostrar um monte, vai chegar a pererecar, fubá E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Clica lá, habilitar todas as visualizações, uma coisa assim Fuce aí que você vai achar E vamos ver o que a turma mandou Primeiro que veio, fubá, essa daqui Ela é... Aqui é sempre a corda e os vocais Ela é da Maria Antônia e Francisco De Guaíra, São Paulo Ai que chique Daí aqui tá escrito Fubá Muito obrigado pelas risadas diárias Gente, eu não acredito que eu consigo fazer vocês dar tanta risada assim Às vezes eu acho que é exagero dos seis É bondade dos seis Que não é possível Eu fico louco de feliz em fazer vocês dar risada, fubá E tem hora que eu não sei como vocês dar risada às coiseiras que eu falo Mas enquanto tá dando risada, tá bom, né? Choro já não basta o que a vida proporciona pra nós Então eu adoro ver o dente dos seis Quem não tem dente, eu gosto de ver a chapa Quem não tem chapa, eu gosto de ver o gomo da goiaba O importante é vocês... Tá abrindo a boca, né, fubá? Vamos abrir a porta da esperança Ai que chiquérrimo, fubá Que mandaram aqui pra mim Deixa eu mostrar Primeiro tá escrito aqui uma cartinha Não, uma cartona, né? Olha lá, ó Vem na caixa escrito, ó Fubá Somos Maria Antônia e Francisco Filhos da Talita de Guaíra, São Paulo E agora estamos te perseguindo no pasto? Do quê? Ah, mas no pasto Ô Letinha, né? Quem segue no pasto é vaca, né, querida? Estamos te perseguindo de tanto ouvir minha mãe falar de você Melhor youtuber do mundo Um beijo Ai, gente, eu adoro que vocês falam que eu sou o melhor youtuber Nunca imaginei na minha vida Que um dia eu seria o melhor youtuber de alguém Eu me sinto... Beijado e arrasado pra vocês Ó, fubá E mandaram aqui pra mim Esse trento sabor cheesecake de morango Gente do céu Alguém tem que parar a trento Como que nós vamos fazer nosso regime desse jeito? Que a trento não para de inventar sabor gostoso? Alguém, pelo amor de Deus Jogue terra de cemitério na fábrica da tempo Porque senão nós vamos engordar Eu vou ficar roliço, fubá Só de ler o nome já deu água na minha boca Daí ela mandou também um trento de branco dark Esse aqui eu não sei do que que é Mas deve ser um chocolate branco com chocolate preto por dentro, né? Vai virar um chocolate cinza Um chocolate mesclado Olha, a minha boca chegou a aguar, fubá Daí eles mandaram também Esse aqui é um trento duo É a mesma coisa, só que invertida, eu acho Ai, gente, eu quero experimentar todos esses trentos Por que que trento é gostoso, né? Acabaram com a lacta E tem esse trento aqui Sabor torta de limão Que deve ser o melhor Eu adoro tudo que é de limão Não sei porquê De azeda já basta a vida da gente, né? Eu gosto das coisas de limão, fubá Então eu tô aqui com quatro trentos Pra mim experimentar No vídeo de experimentar as coisas, fubá Cês aguardem por eu esperar E mandou também Essa camiseta aqui finíssima Olha que bonita Gente, olha Vão confundir eu com o filho do prefeito O que que tá escrito aqui? Ah, não sei o que tá escrito Riche, biche? Não sei Adorei essa camiseta, fubá Pode deixar que eu vou usar Agora tá chegando o verão Já vou fazer minha marquinha Lembra aquela novela que tinha o corpo dourado? Eu serei o porco dourado A porca bronzeada, né? O cachaço queimado O bacon moreninho Maria Antônia e Francisco Um beijo do coração dos seis Muito obrigado, viu? Pelo carinho Obrigado pelo presente Obrigado por me assistir aqui Olha, não esqueça de mim Me assistam todo dia, viu? Faço questão de vocês aqui Vocês tudo estão me assistindo Nesse momento agora Vocês são o meu e o boi no lembre O próximo fubá é esse Deixa eu ver de quem que ele é Ele é da Cris e da Pathy Lá de João Pessoa, Paraíba Ai que chique Um dia eu hei de visitar essa Paraíba, gente Vocês esperem Que eu vou visitar Eu tenho que visitar o Nordeste Pelo amor de Deus Ajuda esse canal a crescer Pra ganhar dinheiro pra ir pro Nordeste Não tá fácil não, fubá Vocês já viram que eu já comecei a fazer vlog Por uma região aqui da minha cidade, né? Mas se o dinheiro der Eu vou parar no Nordeste Vocês vão ver só Deve ser uma maravilha Eu tenho medo de ir pro Nordeste Vou ser sincero pra vocês E gostar demais E eu não querer voltar, fubá do céu Eu imagino que seja louco nem gostoso Mas um dia eu vou conhecer várias cidades do Nordeste Quero conhecer Juazeiro do Norte Quero conhecer a Bahia Quero conhecer a cidade que foi gravada A novela da Tieta Será que existe? É Santana do Agreste Mas não deve ser uma cidade de verdade Mas o lugar que foi gravado de verdade Eu quero ir lá Quero sentir o cheiro da Tieta, querido E se eu chegar lá não tiver Com o cheiro do barco de bode, né? Vamos abrir aqui Nossa, que coiseira Fubá do céu Ai, peraí Primeiro uma cartinha, ó, fubá Um cartãozinho Vem cheio de bombons aqui Desenhado Daqui tá escrito assim João Pessoa, Paraíba 26 de setembro de 2022 Oi, fubá São seis horas Aqui já é noite Venta muito E faz 28 graus esquentando Ai, gente do céu Adoro que vocês coloquem o clima Que tá aí na cidade dos seis Eu gosto de imaginar como que tá Aqui vão alguns ursinhos do nosso projeto Eles são assim mesmo São capazes E escolhem pra onde ir Receba nosso amor Nosso youtuber preferido Obrigado, gente do céu Muito obrigado Ai, os ursinhos Vamos ver os ursinhos então Nossa, tá cheio de urso aqui Bande ver o urso, fubá Já mostro os ursos pra vocês Vem mais coisa aqui, ó Que que é isso? Ai, é um imã de geladeira Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Peraí Olha isso se não tivesse dente, né? É uma chinelinha, fubá Olha lá que bonitinha Daí pega assim, ó E gruda na geladeira É uma chinela de coco A sorte que isso aqui só vende pequeno E agora, né? Imagina antigamente se a mãe comprasse uma chinela de coco Pra me educar Ai, ser educado na base do coco Cada batida de chinela com a mãe desce Nas minhas costas É a mesma coisa levar um coiso de uma mula Acho que daí educava, né? Ó, esse aqui também, fubá Um novo aqui, ó Um novo não Um outro Ó, um par de chinelinha de coco Que belezinha, fubá Daí vem isso aqui, ó Tá escrito Para a boneca da Pantera Titia Pato e Titia Cris Vamos abrir aqui pra ver, fubá Ai, que chique, ó Adultos e pequenas raças Sabor carne e molho em salsa Ai, que finíssimo, fubá do céu Daí veio três aqui, ó Pra Pantera comer Pantera não tá aceitando qualquer prato mais Se tiver arroz e feijão seco Ela não quer, querida Precisa ter uma mistura Mentira, a mãe não dá arroz e feijão pra ela A mãe, às vezes, joga alguma coisinha Porque a Pantera é louca Por causa de comida de gente Se a mãe dá alguma coisinha Pra ela não ficar só não brigada Mas ela come a ração Ó, para a patrocinadora oficial do canal Com amor Esse aqui é pra mãe Deixa eu abrir aqui Pra nós ver o que que é Porque daí vocês não ficam curiosos, né? Vamos ver do que se trata, fubá Ai, que belezinha É uma jabutizinha ou tartaruga? Eu não sei a diferença de jabuti com tartaruga Mas uma tartaruga então, fubá Olha que bonita Será que ele coloca na porta? Pra fazer peso? Ai, adorei, fubá Olha que belezinha A mãe vai adorar Efeito de crochê ainda Ai, que bonitinha Ai, que cheirosa Ai, eu já tô fazendo carinho na tartaruga Daí, essa aqui, fubá Deve ser pra mim, né? Não tem nome? Vamos ver Ai, que bonito Olha, fubá Essa camiseta Que lindíssima Olha lá Hummm Como estamos, olha Primeira dama da cidade, né, querida? Eles adoram a Regina Daí que tá escrito Oxê Oxê É oxê Oxê Ai, é uma camiseta do Nordeste Gente, adorei Olha lá Tudo com tema do Nordeste João Pessoa, Paraíba, Brasil Ai, que bonita Adorei, fubá Cês são um amor comigo mesmo Olha lá E daí tem os ursos aqui, fubá Que ela mandou São vários pacotes de ursos Mas é um monte Será que esse urso é pra dar pros outros? Com amor Oi, titia Cris E titia Pathy Tá escrito aqui Daí, ó Oi, fubá Lotado de ursos aqui Uma urseira Tem esse ursinho Tem esse ursinho aqui Todos eles vêm com a camiseta Vamos fazer o seguinte Eu vou abrir um E depois eu mostro Parei aqui pra vocês Olha lá Vamos ver, ó Ai, tá lacrado Ah, esse eu vou ter que deslacrar Senão como que eu mostro pra vocês? Vai, aqui tá um prático também, ó É um ursinho E uma roupinha de bebê Parece Será que é isso? Eu preciso... Gente, eu preciso tirar aí, infelizmente Pra poder ver certinho Olha lá, ó Ai, é mesmo Eu vou entregar pra várias mães aqui na minha cidade Várias mães não É, várias mães, né? Se tiver pai com criança, eu entrego também, ué Por que que não? Olha lá Ursinho e a roupinha de bebê Deixa eu colocar de volta aqui Que belezinha, fubá É um projeto deles Eu não entendi direito Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o arroba aqui no Instagram Quem tiver Instagram Vai lá no Instagram deles Pra poder ver o que que tá acontecendo Pra entender a situação Que pelo que tá escrito aqui, ó Eles estão precisando de você Pra chegar até as mamãezinhas da sua cidade Então eu vou entregar pras mamães Tem esse Olha que belezinha Esse daqui veio com uma mantinha Um cobertorzinho de nenê Esse daqui Veio com roupinha de bebê, ó Outro ursinho Esse daqui Veio com a mantinha também Ai, que belezinha Esse cor-de-rosa Esse daqui, fubá Veio com a mantinha Outro ursinho Esse veio com mantinha E veio com roupinha Ai, que bonito Gente Qual mãe que não quer, né? Tem esse também aqui Veio com outra mantinha Ai, que belezinha, fubá E tem esse daqui Que veio com a roupinha E com o ursinho também Nossa Adorei, fubá Eu já gostei Imagina a mãe Que recebeu isso aqui, né? Daqui embaixo tá escrito Projeto Ciranda Doação de amor Ai, que finíssimo, gente Deus abençoe vocês Que fazem essas doações, viu? Tenho certeza Que todo mundo vai ficar feliz Cris e Paty Um beijo pro Seis, viu? Muito obrigado pelo carinho Obrigado pelo amor Obrigado pelo amor Que o Seis espalha pras mães E é muito bonito o projeto do Seis, viu? Deus abençoe Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Vocês viram? Que chique Só presente bonito E eu, como falo pro Seis E volto a afirmar Meu maior presente é ter o Seis assistindo aqui comigo Principalmente quem assiste até agora Lembre de trazer mais gente pro canal, fubadão Então precisamos crescer Urgente, urgente, urgente Nós estamos que nem bolo soço Não precisa crescer Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Deu uma fuçada Como quem não quer nada Aqui do lado também tem dois vídeos Vocês podem dar uma olhada Veja o que vocês querem, fubadão E muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubadão O importante é que nós estamos juntos aqui É começo da semana Mas vamos que vamos Tchau Até o próximo vídeo Tchau